Muros altos, câmeras de segurança, cercas elétricas e concertinas. Nem com todo esse aparato de segurança, os moradores do setor Bandeirantes, em Aparecida de Goiânia, estão conseguindo evitar a ação dos criminosos. Sinomar, que é porteiro, foi atacado quando retornava do trabalho às 7h40 da manhã. Ele passou por trás de um veículo, deu a volta, parou, pôs a mão na cintura, mas não mostrou arma nenhuma, e me chamou de vagabundo e pediu o celular. Eu pus uma mochila em cima do celular que era novo, tirei o velho, coloquei no chão, ele pegou e mandou eu sair e levou o celular. Além de levar o celular, ainda te humilhou? Me humilhou ainda, me chamou de vagabundo. Você trabalhou a noite inteira, chegando em casa às 7h40 da manhã. Ainda sou humilhado. O vagabundo é ele, mas como se diz, eu que fui. O cara para, me aborda, leva o meu celular e eu que sou vagabundo. Qual que é a sensação que fica? De impunidade, porque quando você chama uma viatura, é uma viatura para vários bairros aqui. Então, quando ele vem, o cara já está em outro bairro muito tempo, ou na casa dele, não sei. É justamente no início da manhã que os bandidos mais atacam no setor, que fica próximo à GO040, na saída para Aragoiânia. A rodovia estaria servindo como rota de fuga para os assaltantes. As filhas da Lucivânia foram vítimas dos bandidos quando estavam indo para o ponto de ônibus, que fica a uma quadra da casa da família. Ela estava indo trabalhar esse dia, quando ela subiu a rua aqui de cima, porque ali tem uma estradezinha ali, que já é a mercê dos bandidos. Eles já ficam ali esperando, que tem o ponto de ônibus na avenida lá de cima. Então, eles já ficam ali esperando a pessoa já entrar ali para já assaltar. O perigo começa aqui na ponta, que o Matagal está tomando a rua aqui. Justamente. Aqui o pessoal sobe com essa rua, já sai ali, já é o mercê dos bandidos. Eu fico ali já esperando as pessoas para assaltar já. Como é que eles agiram com suas filhas? Ele pegou o celular dela, pediu a bolsa, aí não contentando com isso, porque ela acho que falou alguma coisa para ele, ele voltou para trás e tentou bater nela, fazer alguma coisa. Ela correu e entrou dentro da casa de uma vizinha. A vizinha viu e socorreu ela. Os moradores do setor Bandeirantes acreditam que o Matagal, que toma conta do bairro, estaria facilitando a ação dos marginais. Existem muitos lotes baldios do bairro. Quadras inteiras tomadas pelo mato. O problema atinge até o posto de saúde, que está tomado pelo capim, mas parece um prédio abandonado. Célia, que mora no setor há mais de 20 anos, se sente cercada pelo perigo. Tem lotes baldios ao lado e quase na frente da casa dela. É isso aqui, ó. É lixo, né, que é muito. E essa matagueira aqui, ó. Aqui esconde um tranquilo, né? Já tem até uma... Uma... Aqui, né? Só... Olha, é para você ver a situação que a gente está vivendo aqui. O bandido pode esconder aí tranquilamente, né? Tranquilamente, né? Tranquilamente. Esse daqui, o outro lado de cima, você pode estar vendo a nossa situação. E assim, por todos os lados aqui perto da sua casa, você tem terreno igual esse aqui? Sim, tem. Tem esse daqui, tem esse aí de baixo e esse na esquina aqui, que está terrível também, que é onde a gente usa mais para estar passando. As câmeras de segurança dessa casa, que fica na rua Amador Bueno, registraram um dos assaltos. Eram 9 e 18 da manhã, quando essa idosa foi atacada pelo criminoso, que estava numa moto preta. Veja que a idosa desconfiou do motociclista, que vinha logo atrás e atravessou para a calçada em frente. A outra câmera registrou o exato momento em que o assaltante se aproximou da idosa. Quando ele anunciou o assalto, ela tentou correr, mas foi segurada pelo criminoso. Com uma sombrinha nas mãos, ela tentou atacar o assaltante, que tomou o celular e fugiu. Aproximando a imagem, dá para ver a placa da moto e até o rosto do homem. Ainda muito assustada e com medo, a idosa que mora próximo ao local do assalto não quis gravar a entrevista. Só que esse não é o caso isolado, não. Conversando com moradores aqui do bairro, muitas histórias de assalto. Aqui, inclusive, nós estamos com quatro agentes de saúde. Além de trabalhar aqui no setor Bandeirantes e Aeroporto Sul, elas também são moradoras aqui do bairro. E elas estavam me contando, olha para você ver, o ladrão levou o que de você? Minha aliança. Você estava andando na rua fazendo o seu trabalho. Isso, aí ele passou, né, queria celular, meu celular era velho, antigo, aí ele levou a aliança. Hoje você usa uma aliança de moeda, mostra para a gente aqui. Isso, a minha aliança hoje é de moeda. A de ouro ele levou? Levou. Eles escolhem até o modelo de celular que eles querem? Escolhe. E fala para a gente criar vergonha na cara, porque a gente tem que ter um bom para eles. Adriana não é a única, não. No seu caso, os bandidos levaram o quê? Meu celular. Como é que foi? Eu também estava vindo para o trabalho, né, chegando no posto, eles me abordaram. Aí já me abordou, era um casal, até pensei que era um casal de trabalhadores, né, indo para o serviço. Não, me abordou, chegando no posto, aí me abordou pedindo o celular, eu tirei, né, e dei, porque eu não vou arriscar, né. Peguei e dei para eles o celular. Mas eu avisei para eles que o meu celular também não valia nada, mas eles quiseram levar. Essa outra agente de saúde aqui também já foi vítima dos assaltantes aqui na rua. No seu caso, levaram o quê? Aliança também. Tem um tempinho já, estava aí uma outra colega, ela já até saiu da unidade. E aí eles pararam e pediram o celular, a gente falou que não tinha, aí ele pegou e falou, então me dá aliança. Aí eu peguei e entreguei a aliança para ele, estava de carro, não estava de moto, estava de carro. O assaltante estava de carro? Ele passou por nós e deu ré. Quando ele deu ré, eu falei, nós vamos ser assaltadas. Aí ele pegou e pediu o celular, eu falei, não tem celular. Aí ele pegou e falou, então me dá aliança. Aí roubou a minha e da minha amiga, as duas. E só mostrou arma? Não, não mostrou. A polícia, os guardas municipais vieram e falaram, estava armado? Eu falei, ele falou que ia atirar, né, se a gente corresse ele ia atirar. Eu não vi a arma, mas eu também não ia correr o riste e esperar para correr para ver se ele estava armado ou não. Hoje anda com medo na rua? Com medo, eu ando com medo. Quando escurece, o medo dos moradores do setor Bandeirantes aumenta ainda mais. Olha, sem iluminação, sem nada, aqui na minha frente, que é onde vocês não conseguem ver, é o matagal. O mato está mais alto, quase mais alto que o esporte. Essa imagem de câmera de segurança só consegue mostrar a rua por causa dos refletores instalados pelos moradores. Nos postes, a maioria das lâmpadas está queimada. Lucifânia, que trabalha como feirante, chega em casa por volta das 10 da noite. Ela já foi vítima de tentativa de assalto na hora de abrir o portão. Eu estava vindo da igreja, né, aí quando eu subi assim, ele veio e correu atrás de mim. E eu saí correndo, sabe? A sorte que eu virei o ex que ainda sentia um pessoal. Mas ele tentou me assaltar também. E isso era 9 horas da manhã. Agora, Lucifânia, você trabalha com feira. Como é que é na hora de chegar em casa? Aí é só Deus para guardar, só orando e pedindo a Deus para guardar, porque não tem condições. Eu chego, né, com as minhas filhas, né, na feira, né, e aí chego à mercê. De qualquer hora alguém chegar e assaltar a gente. A Célia denuncia que a lâmpada do poste em frente à casa dela está queimada tem dois anos. Como é que fica isso aqui à noite? Um breu, Laura. Desumbreu é um breu mesmo. A gente tem medo de sair aqui na porta. É muito complicado. Diante de tanto perigo, os moradores do setor Bandeirantes cobram a roçagem do Matagal, melhorias na iluminação pública e mais ação da polícia do bairro. Quem foi vítima dos criminosos não consegue esquecer os momentos de desespero e medo durante as abordagens. Não pode ver um motoqueiro só que o coração acelera e a gente fica... É terrível, terrível. Eu tremi, eu fiquei muito nervosa. Nossa, é horrível. A gente fica sem chão, né, porque a gente está aqui trabalhando com a população e tudo, e acontece uma coisa dessa e a gente fica sem chão. É horrível. Dá muito medo. Muito medo. Muito.